Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Vera Mundes, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensinar você a montar um kit para presentear no dia dos namorados ou em qualquer outra data que você quiser. Nós vamos fazer um maravilhoso travesseirinho aromático, ele é sensacional. Mas antes de falar o que você vai precisar para esse kit, eu vou pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, dá o joinha nesse vídeo e compartilhar também. E não se esqueça de seguir Vera.Mundes no Instagram. Anote os materiais. Tecido 100% algodão para a capa e este para o forro. As dimensões deste do forro são 26 cm por 34, duas faixas de 32 por 14, um de cada cor diferente e uma de 10 cm por 14. Vamos usar alfinetes, tesoura, lápis para marcação, fita métrica, linha de acordo com o tecido, sal grosso, sal usado para churrasco comum, erva doce, camomila, alecrim, lavanda, sálvia. Essas ervas aromáticas todas são desidratadas, são as ervas que você usa normalmente para fazer chá. Você pode substituir por outras da sua preferência. E vamos usar também seis bolas de algodão. Lembrando que no lugar do sal grosso, você tem a opção de usar também o painço, que é uma comidinha de passarinho. Se você não quer usar o sal, pode ser colocado esse aqui no lugar do sal. Eu vou usar o sal grosso. E no lugar de cada uma dessas ervas que eu citei, você pode usar outras de sua preferência. No lugar de erva doce, você pode usar macela. No lugar da camomila, você pode usar hortelã. E assim por diante. Você pode usar capim santo. Então, cada uma dessas ervas, você pode substituir por uma de sua preferência, desde que sejam ervas aromáticas e que trazem um relaxamento. Que esse travesseiro é um travesseiro aromático, é para descanso. Então, todos aqueles chazinhos que você usa para relaxar, podem ser usados nesse travesseiro. O primeiro passo, nós vamos emendar essas laterais. Emendar este de bolinha nesta ponta e este outro na outra ponta. Posso usar um alfinetinho para prender. Como é uma costura pequena, você não precisa alinhavar. Só o alfinetinho é suficiente. Direito com direito e aqui também, direito com direito. Prontinho. Agora, eu vou passar uma costura aqui e outra aqui. Eu vou usar o ponto 2,5, a largura do ponto. A posição da agulha, eu vou deixar no meio, costura reta. A tensão da linha está no 4 e a tensão do tecido está no 6. Eu começo com o retrocesso sempre e termino com o retrocesso. Prontinho, fechado dos dois lados. Eu vou fazer a bainha neste lado e aqui também. Aqui eu vou fazer uma dobrinha de um centímetro e dobro novamente. Como é um pedaço pequeno, eu não preciso passar o ferro. Quando é um pedaço maior, o bom é a gente passar ferro que aí ele fica bem marcadinho. Aqui não há necessidade. Vou prender aqui com um alfinete só para começar. Sempre que cortar a linha, lembre-se de deixar uma boa folga para ela não sair da agulha. E aqui, como eu tenho uma sobra maior, eu vou fazer uma dobrinha de mais ou menos 2 centímetros e dobro novamente. E venho para a máquina. Prontinho, aqui estão emendadas e com as bainhas feitas. Agora nós vamos fechar. Vamos ver como é que vai ficar o tamanho que queremos. Ele vai ficar desta maneira. Então, para que ele fique desta maneira, com essa abertura, com essa parte para cima, eu tenho que fazer o contrário do outro lado, onde eu vou marcar. Então, eu coloco ela para baixo e venho com essa parte para cima. Agora vai dar certinho. Prendo com o alfinete, para que meu tecido não saia do lugar na hora de costurar. Lembrando que se você se sentir mais segura, você pode alinhavar toda a extensão do tecido. O importante é você fazer com segurança, com tranquilidade, para que fique retinha a costura, para que fique um bom acabamento. Agora vamos fechar as laterais da capa do nosso travesseiro. Aqui onde pega esse tecido duplo, eu gosto sempre de dar um retrocesso para ficar mais reforçado. No outro lado, a mesma coisa. Prontinho. Fechamos as duas laterais. Cortar esses excessos de linha. Retiro os alfinetes. E aqui, se você tiver overlock, você pode passar um overlock para não ficar desfiando. Se você não tiver overlock, pode passar o zigue-zague, que também fica bom. Eu vou passar o overlock. Passado o overlock, não fica desfiando. Mesmo que fique do lado avesso, é melhor quando não fica soltando aqueles fiozinhos. Agora vamos desvirar. E aqui está a capinha do nosso travesseiro aromático. Um lado e o outro de bolinhas. Eu já liguei o ferro e passei para desamassá-la. E o próximo passo é fazer a parte interna. O forro do nosso travesseiro. Então, nós vamos pegar, unir essas pontas aqui. Ele vai ficar compridinho. Eu aproveitei o ferro quente e já fiz uma vincada aqui. Já vinquei essa parte, que é o que nós vamos fechar depois. Vamos passar uma costura fechando aqui, até aqui. Prendi com dois alfinetes aqui, para o tecido não mudar, não sair do lugar. E vou passar a costura aqui e aqui também. Fechando a lateral e o fundo. Mesma posição da agulha, tensão, tudo igual. Mesmo largura de ponto. Levantamos o pé calcador, viramos o tecido e fechamos aqui. Prontinho. Retiro os alfinetes. Vou virar do lado direito. Esse aqui não é necessário passar no overlock. Aqui vai ficar fechado, completamente fechado. E aqui está o nosso forro do travesseirinho. Que vai ser o travesseiro propriamente dito. Agora vamos fazer o enchimento, o recheio dele. O primeiro passo é abrir as bolinhas de algodão. Elas vêm enroladinhas assim. Vou abrir, dar uma esticadinha. Delicadamente, né? Porque se você puxar com muita força, vai rasgar. Eu quero que fique mais ou menos do tamanho aqui do travesseiro, ó. Não precisa ficar exatamente do tamanho, mas chegando perto. Então, isso aqui está bom. Esse algodão nós vamos usar para ele ficar mais macio. E para as ervinhas não ficarem saindo todas do lugar. Então, ele segura um pouco. Evita que as ervas se embolem todo num lado ou no outro do travesseiro. E ele fica mais macio, mais fofinho. Eu estou usando o algodão porque ele é uma fibra natural. Porque a fibra é sintética e não combina com os outros materiais que temos aqui. Então, o algodão vai ficar combinando com as ervas aromáticas. E estamos usando tecido de algodão também. Então, vamos colocar esse algodão aqui dentro. Eu vou fazer assim. Pego e delicadamente vou colocando. Seguro aqui. Seguro o algodão aqui dentro. E vou desvirando o resto do tecido. Bem facinho. Ele fica mais ou menos espalhado aqui dentro. E agora eu vou misturar as ervinhas para fazer o recheio. Eu vou usar esta bacia e vou começar a misturar os meus ingredientes. Eu tenho aqui o sal grosso, a erva doce, a camomila, o alecrim, a lavanda e a sálvia. O interessante, pessoal, é que o alecrim e a sálvia são as minhas plantações, os meus vasos que eu tenho dessas plantinhas. Eu fiz uma poda, porque elas estavam muito grandes, tanto a sálvia quanto o alecrim. Eu podei e deixei os galhos secarem na sombra e estou usando agora para isso. Então, veja que aquele pezinho que você mantém lá no seu vaso pode ter muitas utilidades. E lembrando a você que todas essas ervinhas podem ser substituídas por aquelas da sua preferência. Essas que eu estou usando são sugestões. Para o nosso travesseirinho ficar bem cheiroso. Eu vou colocar quatro colheres de erva doce. Vou colocar a camomila. Quatro colheres também. Vamos colocar a sálvia. Esse aqui acho que vai dar a sálvia toda, quase. Quatro colheres. O alecrim. Gente, vocês não têm ideia do cheiro delicioso que está aqui. É maravilhoso. É muito agradável fazer esse tipo de trabalho. Altamente relaxante. Você já vai relaxando enquanto está fazendo o travesseiro. Imagina só você usando ele no dia a dia. E a lavanda, olha que coisa linda. Maravilhosa, né? Vamos misturar nossas ervinhas. Podemos usar as mãos. Que delícia! E o sal a gente pode colocar direto aqui dentro. Depois ele vai se misturar com as ervinhas. Então vou usar a colher. Vou jogar o sal lá dentro. O sal eu estou usando, além de ele ter muitas propriedades medicinais, né? Ele tem os minerais, que são ótimos para a saúde. Ele vai dar um peso, porque as ervas todas são leves, né? Então o sal vai dar aquele peso no travesseirinho para ele ficar no lugar certo, no rosto. Vou colocar mais uma colher. E agora eu vou colocar as minhas ervinhas. Vou colocando aqui, vou jogando elas lá para dentro. Pode fazer um pouquinho de sujeira na mesa, não tem jeito, mas não tem problema também, né? O cheirinho compensa, gente. Está maravilhoso. Aí você vai vendo a quantidade, porque ele não deve ficar muito cheio. Ao contrário das almofadas que a gente faz, ele é para ficar maleável. Então não é para ele ficar cheio demais. Agora que eu já coloquei todo o recheio, coloquei o algodão, as ervas e o sal, eu vou fechar. Então repare que eu coloco bem para dentro, porque eu vou passar uma costura aqui. Então eu não quero que fique nada aqui no meio para não quebrar a agulha da máquina. E para ficar fácil também. Aí eu vou prender com o alfinete aqui. Prendo um pouquinho mais para trás, que aí eu fico com essa folga. E eu passo a costura aqui. Prontinho. E agora que ele está pronto, está costurado, podemos agitar para que tudo se misture ainda mais aqui dentro. O sal se mistura com as ervas e o algodão mantém tudo no seu lugar e esse lado fica mais fofinho. O cheiro ficou maravilhoso. Olha, ficou uma delícia. Não tem quem não vá querer um travesseirinho desse. Então eu vou vestir agora aqui para ver como é que ficou. Vamos colocar aqui na nossa fronha. Vamos ajeitando e vamos vestindo. O próprio peso do sal vai ajudando com que ele desça para o lugar dele. Colocamos aqui por dentro. E está prontinho. Este travesseirinho aromático, ele é uma ótima opção de presente agora para o dia dos namorados. Quem não gostaria de ganhar um presente como esse? Ele pode ser usado para relaxamento. Você deita na cama e coloca sob seus olhos. Pode ser ouvindo uma música, pode ser em silêncio, pode ser quando você faz a meditação, da maneira que você achar melhor. Mas é um ótimo presente. E você coloca sob os olhos, dessa maneira. E relaxa. E você fica sentindo o cheirinho das ervas aromáticas. É maravilhoso. É claro que se você vai fazer para dar de presente, você vai escolher o tecido, a temática, de acordo com a sua preferência ou de acordo com a pessoa que vai receber o presente. Não necessariamente pode seguir exatamente essa padronagem. Aqui é uma sugestão. Eu usei de um lado, de um tipo de estampa e do outro, outro tipo diferente. Mas você pode fazer de uma cor só, pode fazer liso. Como eu falei, de acordo com o seu gosto. Inclusive as medidas, pode ser maior, menor. Você que manda, use a sua criatividade. Assim como as ervas aromáticas que foram colocadas aqui dentro, você pode variar muito. Existe uma infinidade de ervinhas que você pode usar. Todas aquelas que você usa para fazer chá e que são relaxantes, elas servem para ser usadas nesse travesseiro. Quando você for fazer para dar um presente, você pode colocar, além do travesseirinho aromático, pode colocar um vidrinho de óleos essenciais, também um difusor ou uma vela aromática. Isso vai transformar num kit maravilhoso para um presente que agrada a todo mundo. E você pode presentear muitas pessoas. Pode fazer para vender também. Te garanto que você terá muitas encomendas. Uma ótima maneira também de realçar o perfume, o cheiro dessas ervas, é você aquecer esse travesseirinho. Então você retira ele da fronha e aquece no forno com todo cuidado para não deixar queimar seu travesseiro. Ou então você pode passar o ferro quente, o ferro de passar roupa. E depois de muito tempo de uso, em que o perfume já não esteja tão realçado, você pode também pingar uma gotinha de óleo essencial da sua preferência. Não pode ser usado diretamente na pele. Então, no caso do travesseirinho, você retira ele da fronha, pinga uma gotinha e pronto. Ele vai agir. Agora eu vou mostrar para você uma sugestão de como você pode montar um kit de presente ou mesmo para venda. Você vai pegar o travesseirinho, embrulhar num papel de seda. Pode colocar um óleo essencial da sua preferência. Esse aqui é de laranja doce da terra-flor. Lembrando que o óleo essencial tem que seguir as instruções de uso. Pode usar uma vela aromática. E você pode usar esta embalagem de juta. Lembrando que você pode usar qualquer outra embalagem de sua preferência. Caso você escolha esse tipo de embalagem, no canal já tem um vídeo ensinando a fazer. Então, eu vou montar agora como sugestão. Apenas uma sugestão. Você pode usar da maneira que você achar mais conveniente, da maneira que você achar melhor. Eu vou dobrar o travesseirinho. Vou colocar aqui na minha embalagem. Coloco a vela aromática e o óleo essencial. Aqui você pode usar, eu estou usando aqui dois pedaços de pau de canela com um raminho. Mas isso é só uma ilustração, só um exemplo. Fica muito bacana se você colocar uma flor, uma sempre viva. Vou dar primeiro um nó. Não ficou um charme? Eu espero que você tenha gostado. Que esse vídeo tenha sido muito útil para você. E que você presenteie, não só no dia dos namorados, que é uma data especial. Mas em todas as datas. Afinal de contas, agradar quem a gente ama, não tem data certa. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de dar o seu joinha, de se inscrever no canal. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada e até o próximo!